Lembro que o globo rodou De tanto ela dá bota, mesmo a bota te pisou Passou, curte debochador, perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de torce e colo Jack, terapia da bancarus Cria matilha de lobo, não tem de bom Doce, ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê sua cara vai no chão Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drag chavos E as gatonas de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos drag mais chavos E as gatonas de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo Se ter fuga na rota que tava na bota, bebê Ou imagine você Pode ligar que eu não vou atender Só se for pra mandar tu se fuder Quer vir na bota, popa Quero ver pegar Que eu vou tuxar pro bailão Cada acelerada que dá Fiz acelerar De ontar o coração Pra chegar quebrando o troco Jogando um pouco sujo Sem jeito de ouro, pum Já veio ninguém MD bateu no bruxo moço Mas um dia moça Se mostrar com ronja pau na poxa O black tem conteúdo Limite absurdo Patrocino lindo voz de viagem de bolsa Só pra refrescar Cê tá com o mestre Hermeside proceder de hobby Um tal de sede PSG Com a marca da Jordan Meca AMG Alto desempenho no jet SP Que nós não quer se crescer E se se desenvolver O que nós já soubeu Nós vem pra devolver Do novo milênio 21 se passou Olha bem pra quem tá no toque do robô Sei que você pense se dá em robô Sei que você pense se é infratul Mas nós trabalha Conquista e não espera chegar Radiando só progresso sempre Qualquer lugar Finalidade é vencer Não tô pra esperar Caminhando cantando Seguindo no ar L de la coste e de lagosta Ela gosta muito e vende boca Lande na estrada muito louca Leva suas amiga e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu bulova Chanel vem de bolsa Se ela joga bunda é game e ova Na que faz os hit pras patroas Elas mostra a popa Não tem tempo um e pensar na outra Que o globo rodou De tanto ela dá bota A mesma bota de piso Passo, curte debochador Perfume exalador De tanto olhar pro lado tá de toche e colo Jet terapia na banca dos cria Matilha de lobo Não tem de bom, doce, ironia Tenta derrubar Mas quando cê me vê sua cara vai no chão Dá um salve no Caio Paz Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drag chavos E as gatona de salto alto vem rebolando Rabo não reclama que tá pago esse peito apago de E o caipa, suce E o caipa, suce E o caipa Tchau.